O presidente José Sarney participou do lançamento do livro No Planalto com a Imprensa, que reúne entrevistas com 24 porta-vozes e secretários de imprensa que participaram dos governos de Juscelino Kubitschek à Lula. O livro foi produzido pela Secretaria de Imprensa e Divulgação da Presidência da República, em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco. Em quase mil páginas distribuídas em dois volumes, os entrevistados falam dos desafios de representar o posicionamento do governo, acompanhar os passos do presidente da República, administrar crises e fazer aponte com a imprensa. Além de resgatar a memória institucional da Secretaria de Imprensa, o livro mostra fatos importantes que marcaram a história política brasileira dos últimos 50 anos. O lançamento da primeira edição, com 1.250 exemplares, reuniu no Palácio do Planalto 17 ex-porta-vozes, além do ex-presidente da República e atual presidente do Senado, José Sarney, e do presidente Lula. Acredito que a edição deste livro em muito contribuirá para que jornalistas, estudiosos e todos os cidadãos que se interessam pela história brasileira nos últimos 50 anos possam conhecer e compreender um pouco melhor o cotidiano da Presidência da República e de sua relação com a imprensa. É importante a gente saber como é que se constituiu este organismo, que é a Secretaria de Imprensa e porta-voz da Presidência da República, que tem um papel, a meu ver, cada vez mais relevante, à medida em que a própria imprensa passa a ter um papel mais relevante na democracia. Há muitas histórias que não são bem contadas, principalmente no que diz respeito à relação governo-imprensa, a fatos ocorridos durante os governos que ficaram desconhecidas da população. E esse livro é o resgate exatamente daquilo que não chegou ao grande público. Então nós contamos os bastidores de decisões e de assuntos importantes, de momentos tensos, de momentos críticos, de momentos bons, de momentos ruins. Essa é a ideia do livro e eu acho que esse livro vai ajudar muito para que nós tenhamos um conhecimento melhor da história.